Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Então, estou fazendo esse vídeo aqui, é um vídeo rápido, muita gente não sabe, mas eu venho ministrando, vim ministrando aula para concursos aí desde 2009 aproximadamente, comecei lá no ponto dos concursos. Na realidade, comecei dando aula de graça, né, quando eu morava lá em Vitória, no Espírito Santo ainda, e depois fui trabalhar, fui vender apostilas por conta própria com meu amigo Luciano Rosa, depois fui para o ponto dos concursos, fui para o Eu Vou Passar e depois, durante muito tempo aí, eu fiquei lá no Estratégia Concursos desde o primeiro dia até aproximadamente julho desse ano, mas como ainda está num processo de substituição de muitas das aulas que eu gravei lá, porque foram muitos anos gravando aula no Estratégia, muita gente ainda não sabe, e eu sempre recebo essa pergunta, ah, Gabriel, você saiu de Estratégia, você parou de dar aula para concurso, e diariamente, esses dias eu estava curiosamente, coloquei meu nome no Google, até aparece assim nas pesquisas, Gabriel Rabelo saiu de Estratégia? E a realidade é que sim, eu saí de Estratégia, mas não só de Estratégia, como eu parei de dar aula nesse intervalo aqui, eu parei de dar aula para concursos, e tive proposta de outros dois cursos fora do Estratégia para dar aula, cursos muito bons, com remunerações muito boas, mas o fato é que eu declinei esses convites, porque eu estou em novos projetos, eu estava numa fase que eu decidi repensar um pouco o que eu estava fazendo, e como eu faria, e é isso, galera, então o que aconteceu? Como eu expliquei, eu entrei lá no Estratégia desde o primeiro dia, o Estratégia iniciou lá em 2011, acho que foi dia 9 de setembro, acho que é uma data bem próxima aí do meu aniversário, e desde então a gente esteve lá trabalhando, eu trabalhei sempre com o mestre Luciano, que me ensinou muita contabilidade, e a gente vinha num processo, o processo de você dar aula para concursos é algo extremamente extenuante, ao mesmo tempo que é muito gratificante, uma coisa assim, extremamente gratificante, é uma coisa muito recompensadora, você ver os seus alunos obtendo resultados, sendo aprovados em concursos, mudando de vida, de fato, quando a gente fala que esse processo é legal, há pessoas que talvez não pensem assim, mas eu sei que muitas pensam, e muitos professores têm esse propósito mesmo de ajudar, e aí quando você é um bom professor, quando você faz um bom trabalho, quando você se dedica muito, a sua remuneração acaba sendo uma consequência de tudo o que você fez, não é mesmo? Então, eu trabalhava muito como professor de concurso, mas eu ganhava bem, ganhava bem, sempre tive uma remuneração bastante boa como professor, só que chegou um ponto em que eu vi que estava trabalhando demais, então, incontáveis noites, finais de semana, madrugadas, e assim, sempre que eu viajava, meus amigos sabem, minha família sabe, que todas as minhas férias, praticamente, o pessoal fala, ah, você só vive de férias, mas todas as minhas férias, todas as vezes que eu viajava, eu sempre levava meu computador, eu sempre estava em função do trabalho, e eu acho que isso, para mim, em certo ponto, começou a ficar meio que uma prisão, assim, em termos de trabalhar, 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 não conseguir desligar, não conseguir aproveitar, você está aqui sempre querendo fazer mais, fazer mais, fazer mais, isso não era uma característica exclusiva minha, praticamente todos os professores com quem eu trabalhei de concurso, as pessoas, os caras são assim, os caras estão ali em função do trabalho, mesmo o tempo todo, por isso que são excelentes professores, por isso que se destacam, né, se você olhar toda essa galera aí de estratégia, os caras, eles não param de trabalhar, não só de estratégia, se você olhar os bons professores, os professores que se destacam, que estão sempre produzindo conteúdo, etc, dar aula, né, fazer as coisas acontecerem, é um projeto de vida dessa galera, então o Luciano mesmo, o Júlio, com quem eu trabalhava, eu sempre falava, assim, que eu admirava muito eles, porque no meu caso, né, a minha noiva agora, ela está grávida, a gente vai ter uma filhinha, vamos chamar a Luísa, e agora ela está grávida, mas durante todo esse tempo, eu sempre fui sozinho, então, assim, nunca tive filho, nunca tive uma família para tomar conta, então quem tem filho, quem tem família, e ainda tem que se desdobrar aí para conseguir trabalhar, ainda mais, eu ainda tiro mais ainda o meu chapéu para essas pessoas, e aí eu sei que dar aula, sim, era um projeto de vida, mas ao mesmo tempo é uma coisa da qual você não consegue se desligar, você fica ali extremamente querendo fazer mais e mais e mais, e se cobrando, e se cobrando, e se cobrando, e acabou que todo esse processo, ao longo de muitos anos, estava me consumindo muito, algumas coisas que eu gostava de fazer, que eu sempre gostei, eu já não estava mais conseguindo fazer tanto, e eu achei que seria melhor dar um tempo, né, juntando ao fato aí de que minha noiva está grávida, de que eu queria ter um pouco mais de qualidade de vida, e entre outros fatores, né, já tem uma situação financeira um pouco mais confortável, e eu decidi que ia trabalhar exclusivamente com a área contábil, né, então eu falei assim, ah, é um público com o qual eu me identifico, eu gosto muito de contabilidade, e quando eu decidi que ia sair de Estratégia, eu falei com o Ricardo Vale, liguei para ele, né, que é o dono do Estratégia, no caso, é um dos sócios lá, falei, agradeci a ele toda a oportunidade, sempre falei para ele que o Estratégia foi o melhor lugar em que eu já trabalhei, e não tenham dúvidas de que isso é de fato Estratégia foi o emprego que mudou a minha vida, o Estratégia é uma empresa muito foda, então assim, muito boa mesmo, falei com o Eber também, que é o outro sócio, falei com todos os professores, agradeci e saí numa boa, falei para eles que ia continuar trabalhando com o projeto na área contábil, etc, e a vida seguiu, beleza? Então, para quem não sabe, hoje eu estou com um site, né, que é o cfcdeaz.com, é um site que eu estou fazendo aulas exclusivamente para o exame, agora nós vamos começar aulas para o curso de perito, e também para o curso aí de auditor independente, que é o KINAI, mas é um projeto com o qual hoje eu me identifico mais, eu vejo que eu posso fazer um pouco mais, eu vejo que eu posso agregar valor também a esse povo, com uma certa qualidade de vida, podendo estudar mais, podendo desenvolver coisas melhores, e é isso aí, beleza? Então, para quem sempre me pergunta, por que eu parei de dar aula para concurso, foram todos esses fatores, um pouco de cansaço, um pouco de querer fazer coisas novas, um pouco de querer trabalhar com o público da área contábil, porque a minha noiva também, ela está grávida, a gente vai ter uma filha aí, muitas outras coisas aí, mas assim, sempre na boa lá com a galera, é isso aí pessoal, um abraço, e a gente se vê, continue seguindo o nosso Instagram, Contabilidade Facilitada, o nosso YouTube aqui, a gente sempre vai postar conteúdos de contabilidade para vocês, beleza? É isso aí, um abraço, e até mais. E ó, o Estratégia está com ótimos professores ainda, né? Então se você, eu sei que eu faço um bom trabalho, eu não me acho bambambam, etc, mas eu sei que eu faço um bom trabalho, mas o Estratégia continua com os melhores professores, Silvio Sand, Marcondes, Júlio Cardoso, Luciano Rosa, Gilmar Possatti, o Giovanni também do Papiro Contábil, agora sai para lá, aparece, tem o William Otávio, tem uma galera, bons professores lá, então quem está estudando para concurso, quem vai fazer Polícia Federal, Receita Federal, etc, vai continuar estudando com os melhores, beleza? Então eu sei que ninguém é substituível, é claro, nunca achei isso, e o Estratégia está lá com certeza com a galera de peso, fazendo o meu trabalho, e eu vou continuar o meu trabalho daqui, sempre na boa. Um abraço pessoal, fiquem com Deus, e até mais.